E aí galera, estamos aqui na Pedra Bonita Eu e o Gabriel, fofinho Tá vendo? Lá atrás lá Você vê o Morro Dois Irmãos Vou virar a câmera aqui, calma aí Só um minuto só Não acho que não dá pra virar filmando mais não Lá atrás lá, Pedra da Gávea Olha o mar Olhando pra lá Aí você pega Que é a Rocinha, né? São Conrado Giro de 360 graus Aqui pega a barra toda A barra toda E aqui É o Gabriel curtindo a paisagem Gabriel, meu gostoso Tá vendo? E aqui Eu vou botar aqui pra baixo Aqui Aqui o pessoal pulando de para frente Tá vendo? Tem uma asa lá embaixo Isso aí Isso aí O garotinho ali Tá maravilhoso Tchau Tchau